E aí, designers, beleza? Seguinte, ó, vídeo de hoje, meu parceiro, é um mini curso brabo. Você vai necessitar ele aí, pois é um item que tem muito requisito no mercado, principalmente pra quem é designer. Até mesmo, e até pra quem vai abrir um negócio aí de dropship, ou até mesmo só um negócio aí de vendas de camisa, vai ajudar demais, cara. Então, vamos acompanhar esse vídeo aqui, porque ele tá brabo demais. Pra gente fazer este, um flayer aí, certo? A gente vai utilizar dois aplicativos. Será o PS Touch e o PixLab, certo? Que é pra você fazer o teste em um, e o outro a gente vai tá fazendo a edição. Primeiro a gente vai usar o PS Touch, beleza? Então a gente vai vir aqui, ó, no mais, certo? Documento em branco. Vamos em a largura aqui, ó, 1080x1080. Por que 1080x1080? É o padrão que o YouTube usa, mano. Depois você já decora esse padrão aqui e GG, beleza? Então, beleza, ó, é um padrãozinho quadrado. Seja 1000 ou 1080, vai dar a mesma coisa, mas eu opto pelo 1080. Então é o seguinte, ó, essa função aqui, caso você nunca usou o PS Touch, é bem simples, é pra gente colocar as camadas. A gente vai vindo mais, camada de fotos e biblioteca de fotos. Pra facilitar, eu fiz um pack de ajuda, tá ligado? Tipo, não tem muita coisa, porque também o flayer é focado na camisa. Eu vou explicar o porquê disso também. Aqui tá a camisa, pá, e alguns detalhes que a gente vai usar, certo? Então é o seguinte, ó, abrimos aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos criar um fundo, certo? Uma cor aí. O que eu indico você fazer? Adicionar camisa. Por exemplo, tem camisa que é preta, tem camisa que é amarela, tá ligado? Então, se a camisa, tipo, por exemplo, nesse aqui, é um caso de uma cor mais lilás, então a gente vai utilizar o fundo voltado nessa cor aqui, que fica bem mais interessante. Tipo, não vai tá aquela coisa roxa e a camisa amarela. Tipo, fica muito fora de contexto, então a gente faz dessa forma aqui pra manter um padrão, beleza? E ficar bem mais bonito. Então vamos adicionar camisa dessa forma. Aí entra a questão, por que que tem pouca coisa? Cara, você tá vendendo a camisa, então, tipo, não tem por que o Fleer ter muito elemento que, tipo, vai tirar a concentração da pessoa que é pra camisa, entendeu? Então, tipo, é pra ela analisar a camisa, ver os detalhes, como essa camisa tem aqui, é justamente pra isso, entendeu? Pra ela não ficar caçando outra coisa ali e simplesmente olhar pra camisa. Então vamos crescer ela aqui, mais ou menos desse tamanho aqui também, não precisa ser muito. Até porque no Instagram tem como você dar o zoom lá na imagem. Então pode deixar dessa forma aqui. Como eu disse, fundo, padrão com a camisa, GG, não tem erro. A gente vai selecionar a cor aqui do fundo, seleciona essa camada, vai no i, preenchei, barra traçar. Vou selecionar, ó, esta cor aqui, meu parceiro, ó, esta cor, certo? É, preenchimento, certo? Aqui o meu tipo aqui tava em traçado. Acho que eu vou até colocar um pouco mais pra cá, ó. Um pouco mais esbranquiçado assim. Desse jeito, pode salvar aí assim. Certo, fez isso, a gente tem que colocar uma identidade visual, que fez a identidade aí da pessoa que, da logo, né? Da loja, certo? Fica bem mais fácil assim de entender. O que que eu vou fazer então? É, eu já tenho uma logo aqui de uma loja que vende camisas, essa daqui, ó, NT. A gente coloca ela total, tá ligado? Tipo, você pega ela e cresce no máximo. Se ela estiver pequenininha assim, ó, pega ela e cresce, mano. Pega ela e cresce. Não precisa deixar como se fosse uma marca d'água, não. É simplesmente só crescer ela aí. Você vai ver o resultado que vai ficar. Vamos vir aqui, ó, em modo de mesclagem, sobrepor. E a gente vai abaixar aqui, ó, a opacidade, tá ligado, ó? Vai ficar mais ou menos assim. Já fica bem mais diferente. 33, um pouco menos. Pronto, 26% aqui. Fez isso, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em camada de fotos, biblioteca. Vamos abrir o nosso arquivo lá, né? Já tá até aqui, tá até mais fácil de pegar. Vou posicionar ele aqui embaixo e aumentar mais um pouco aqui pros lados, ó. Beleza? Dessa forma aqui, não tem erro. Deixa eu só dar uma puxadinha aqui, que eu acho que comeu um pouco embaixo. Só dar uma crescida. Pronto. Deixa dessa forma aqui, bem mais interessante. Aí você fala, pô, mano, agora a gente tem que deixar. Parece que a camisa tá aqui em cima. Muito simples isso mesmo, cara. Este jogo de sombras é muito simples. A gente vai crescer essa camisa mais um pouco aqui, porque tem como, né? Então, pra chamar mais atenção, a gente cresce ela assim. Pronto. Dessa forma. Vamos criar uma camada vazia, ó. Selecionando essa camada. Cria essa camada vazia. Vai aqui na opção de lápis, seleções. A gente vai selecionar a cor de lápis. E vai colocar a cor escura, certo? Só que, a gente não vai vir aqui e clicar no perito. A gente vai vir aqui, ó. E selecionar esta camadinha. E, tipo, vai abaixando assim. Entendeu? Que vai ficar um pouco mais uniforme aí e tudo mais. Então, a gente vai passar aqui, ó. Nessas posições. Deste jeito. Fez isso. A gente vai em FX. Desfoca o Valciano. Aumenta. Tipo, você pode, dependendo, né? Do que for. Você vai escolher aí a posição que você acha mais interessante. Eu vou deixar aqui. E eu acho que fica uma sombra bem interessante. Vou selecionar esta camada agora. Selecionou. E não tem porque ter uma sombra aqui atrás, certo? Porque a sombra está por cima só do gramado. Então, a gente selecionou. Vai no lápis e vai em Extrair. Beleza. Vai ficar a sombra somente aqui no gramado. Fez isso. Beleza. Agora, vamos colocar outros detalhes aqui. Que é o seguinte, ó. Tinha uma camada vazia. Com esta cor selecionada aqui, ó. Tipo, um pouco mais branca. A gente vai passar em volta aqui, ó. Desta forma, ó. Vai em FX. Desfoca o Valciano. E pode topar esse desfoque aí, dessa forma, ó. Vai em modo de mesclagem. Sobreposição linear. Para dar uma diferenciada aí. Desta forma. Coloca outra aqui, ó. Em sobrepor. Uma camada em sobrepor. E outra camada em sobreposição. De preferência, a camada de sobrepor por baixo. Porque olha a diferença. Aqui está um brilhozinho na grama. Mas se eu arraso para baixo. A grama chama bem mais a atenção. Pode até baixar um pouco mais a opacidade aqui. Porque ele acabou ficando muito forte. Mais ou menos assim. Fica bem interessante. Fez isso. O que a gente vai fazer agora? Biblioteca de fotos. A gente vai selecionar este oval aqui, ó. Este círculo. A gente vai adicionar aqui atrás. Beleza. Vou até reposicionar ele aqui. Aumentar mais um pouco. E tipo, abaixar assim, ó. E pode colocar aqui atrás também do gramado. Beleza? Ficando desta forma. Fez isso. Eu vou em FX. Colorir. E vou selecionar esta cor aqui, ó. Que está na camisa. Beleza? Para ter detalhes de cores aí também na camisa. E deixar a luminização desta forma aqui. Fica deste jeito aqui. O que a gente pode fazer agora? Eu vou dar ideia. A gente vai concluir aqui. Vai salvar este projeto. A gente vai abrir o Pixel Lab. Beleza? E aqui o que eu vou fazer, ó. Vou vir em default, né. Padrãozinho. Como abre aqui. Vou vir no ar. Vou vir em editar. E vou colocar o seguinte. Camisa. Seleção. Argentina. Desta forma. Se eu for ajeitar o Argentina aqui. Argentina. Pronto. Deixa desta forma aqui. Vou diminuir um pouco o tamanho aqui. Para ficar um pouco mais visível. A fonte. Eu vou optar por usar esta. Eu vou optar por usar esta aqui. Acho esta fonte bem interessante mesmo aqui. Bem fininha. Eu acho bem clean esta fonte. E vou vir aqui, ó. Em curva. Certo? E vou aumentar esta curva. Fica deste jeito aqui, ó. Sem erro nenhum. Pode confirmar aí. Vai no lápis. E vai em transformação aqui, ó. Deixa transparente. E vamos salvar este arquivo. Salva na galeria aí. Vamos voltar para o PestTouch. Vamos abrir o nosso projeto que a gente já estava fazendo. Desta forma aqui. Agora a gente vai vir aqui, ó. Em mais. Biblioteca de fotos. PixelLab. Aqui. E vamos selecionar o arquivo que a gente acabou de fazer. Aí o que eu quero fazer? Eu quero fazer ele dando meio que uma volta. Porém, primeiro, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó. No lugar onde seja visível, né? Vou até tirar a visualização da camisa. Para a gente ver um pouco melhor. Deixa desta forma. Eu vou duplicar esta camada. E transformação. E eu acabei esquecendo. Ah, não. É só fazer assim. Peraí. É só fazer assim, ó. Vai em rotação e rotaciona. Deste jeito. Já vai dar certinho aqui. Vai em extras. Ajustar. E ajusta aí para ficar bem redondo. Beleza? Desta forma aí. Vamos mesclar as duas agora. Fica interessante fazer o seguinte, ó. Vai em FX. Em uma que está selecionada. Colorir. E a gente coloca essa cor que já está aqui embaixo. Certo? A gente vai lá. Mesclar as duas. Dá um duplicar. Vai no I. Transformação. E a gente vai diminuir. E tipo, vai colocar o centro. Porém, ó. O centro a gente vai inverter assim, ó. Fica desta forma. Acho que fica mais interessante. Certo? Deixa eu tirar aqui para mim ver como é que ficou aqui a distância. Ficou interessante. Então pode mesclar as duas aí, ó. Mescla desse jeito. Fez isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou até duplicar já para ficar salvo. Mas eu vou também deixar a camisa visível novamente aqui. Beleza? Desta forma, vou vir aqui, ó. No I. Pode vir até em brilho já. Colocar um brilhozinho escuro. Para a gente poder visualizar um pouco melhor aqui. Vai no I. Transformação. E tipo, já vai arrastando assim para o lado, ó. Deixa eu tirar esse brilho. Achei que ficou muito forte. Transformação. Tipo, caço um lugar para já ir colocando, ó. Mais ou menos aqui. Vou com o outro e vou colocar em outro lugar também. E vou colocar ele aqui, ó. Desta forma. Sem erro nenhum. E o que a gente pode fazer agora é só dar mais alguns brilhozinhos. Coloco um aqui. Por exemplo, vou colocar com a outra cor, velho. Que eu vou colocar com essa cor aqui, ó. Fazendo alguma coisa assim. Até na camisa mesmo não tem problema não. Mas bem de leve. Não vai fazer assim na camisa não. Porque aí já gerar. Coloca um negócio bem de leve assim, ó. Pronto. Vai em FX. Desfoco lá o ciano, né. Como eu já tinha dito. Aumenta. Vai no i. Transformação. E coloco aqui uma sobreposição linear. Vai dar esse brilhozinho aqui, ó. Pronto. Fica show. O que a gente vai fazer agora é simplesmente vir em concluir. Salvar esse arquivo aqui. Meu parceiro, GG. Hum. Eu estava esquecendo uma coisa que ficou interessante. Talvez você goste de fazer isso. Dá uma textura. Se você tiver uma camada de textura aí, fica interessante. Ou então eu vou fazer uma textura grátis aqui pra você. Que você vai fazer aqui dentro mesmo, ó. Seguinte. Cria uma camada vazia. Vai no i. Preenche e vai traçar. Tipo ruído. E aí a gente vai colocar o ruído aqui da cor escura. Desta forma, ó. Pode concluir. Vai no modo de mesclagem. Sobrepor. E vamos abaixar aqui, ó. E vai estar ficando com detalhe de ruído lá atrás e tudo mais. Dá até pra trazer um pouco mais pra frente aqui e deixar assim. Porém, eu acho que fica demais. Deste jeito aqui fica mais interessante. Pode concluir aqui. Salvar. E mais um processo. Que eu acho que fica bem interessante mesmo, ó. Deixa eu salvar aqui. E agora a gente vai vir no aplicativo Snipseed. Você encontra muito facilmente lá no Play Store. Pode clicar aqui, ó. E a gente vai vir no lápis. Vai em detalhe. E vai aumentar aqui os detalhes, ó. Desta forma. Se quiser colocar mais um detalhe. Como no caso dessa camisa aqui. Ela tem esses detalhes aqui de texturas. Fica interessante você aumentar os detalhes. Querendo ou não. Tem até uma venda um pouco maior na camisa até por conta disso. Mas eu vou deixar padrão. Só o que eu fiz lá mesmo. Ó. Cara. Fica de regaçar. Além que também fica a perspectiva aqui. Os textos que a gente colocou ao lado. E é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado. Se eu te ajudei com este vídeo aqui, meu parceiro. Pô, mano. Não custa nada você deixar um likezinho aí. E, né. Se for novo por aqui. Se inscrever. Pra não perder vídeo como esse. E, cara. Deixa a sugestão aí. De que tipo de vídeo vocês querem aprender e tudo mais. Porque tá complicado trazer conteúdo aqui também. É isso. Valeu. E fui, meu parceiro. Tchau. Tchau. Tchau.